salve salve galera sejam bem-vindos ao nosso canal Cris e Kawan Games que puder deixar aquele joinha para fortalecer muito obrigado obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores hoje eu vou trazer aqui para vocês tá amigos um tutorial tá de como limpar aí a memória do seu celular Moto E20 beleza isso mesmo como limpar a memória do seu Moto Moto E20 tá se você lá tá travando aí né fica reiniciando com muita coisa aí acumulada né então vou estar estando aqui o passo a passo de como limpar a memória né liberar mais espaço também nós vamos entrar aí né só voltar aqui ó vamos aqui configurações tá foi em configurações você vai aqui ó armazenamento o meu aqui tá cheio tá é mais coisa de jogos né e no sistema certo vamos gerenciar aqui armazenamento ó eu vou aqui em jogos tá e aqui tá um monte de jogos aqui tomando espaço aqui no celular né encher na memória igual esse aqui ó espaço utilizado 48 Mega né então vou aqui ó limpar armazenamento né ele vai limpar tá vendo aqui ó já zerou aqui o cache também né vem aqui ó o armazenamento tá isso aí amigos vai deixar seu celular aí bem mais leve tá não vai ficar travando toda hora né aí você vai entrar no YouTube é algum aplicativo aí também e acaba até travando né o celular dá até raiva né esse meu aqui ele tá assim tá então eu tô aqui liberando espaço né e para fazer isso aí temos que limpar a memória dele que fica aqui né limpar armazenamento beleza beleza é bem simples né vou deixar aqui mais uma vez ó você vai entrar aqui né configurações certo configurações armazenamento né ele tava em 80 né agora já tá em 79 ó já liberou um pouco né vou em armazenamento e aí você vai escolher eu fui nos jogos aqui eu vou aqui ó também ó no sistema né esse aqui não vai ter aqui né né vou em arquivos né vou em arquivos aqui vai foto essas coisas que você quiser apagar né tem aqui também aplicativo né que é o app e filmes né vou aqui no do Google tá cheio também vou limpar armazenamento certo vou aqui do YouTube também ó tá cheio 183 megabytes né de lixo aí tomando espaço vamos aqui também mais uma vez aqui nos jogos tem muito do meu aqui é jogo tá então vamos limpar espaço aqui ó liberar memória né tá beleza amigos espero que tenha entendido tá a como limpar aí né o celular o celular moto e 20 tá e aqui também ó temos essa opção aqui né excluir arquivos duplicados excluir arquivos grande excluir app não usados grande excluir arquivos grande excluir ovus grande excluir claro